Teve início hoje a centésima décima festa em louvor a São Benedito. Serão 13 dias de devoção expressos através das procissões, danças, missas e dos tradicionais rituais envolvendo as manifestações dos ternos de Congos e Caiapós. Antes das missas, nos 13 dias, nós temos a trezena de São Benedito. Depois, a cada dia, a Santa Missa, cada dia é celebrada por uma paróquia. Durante esses 13 dias agora, nós teremos a questão das Congadas se apresentando, dos Caiapós se apresentando e as missas e a Irmandade de São Benedito. A festa de São Benedito em Poços de Caldas acontece oficialmente desde 1904, sendo considerada uma das festas populares mais antigas do sul de Minas e está intimamente ligada à história da cidade. Nas barracas, muita variedade de pratos, além de comidas típicas, doces e churrasquinho. Há também uma área de lazer com diversos brinquedos. É sempre bom, né, a importância dessa festa nossa e essa vinda das pessoas, curtir esse bom momento. É um momento interessante, uma tradição da cidade de Poços. E a gente veio aqui no primeiro dia curtir essa refeição, que é muito interessante, na paróquia do São Judas Sadeu. Acabei de almoçar ali, deu gostoso. Nós estávamos lá embaixo no parque, aí subimos para cá, viemos almoçar, está muito bom. Estou adorando. Barraca de Doce, festa é tradição todo ano. A gente fica esperando chegar dia primeiro. A solidariedade também está presente na festa. Na barraca Zilo Vinha do Senhor, toda a arrecadação é em prol dos velhinhos. E esta prática, que já acontece há alguns anos, tem sido muito favorável. É importantíssimo para nós, em virtude das dificuldades que as casas extensas se passam em relação a dinheiro, né? Nos ajuda bastante. Nós já participamos diversas vezes já dessa atividade. É bastante rendosa para nós. Expectativa das melhores possíveis. Esperamos que esse empreendimento nos dê bom resultado. A tradicional festa se caracteriza como patrimônio de fundamental importância para a comunidade Poços Caldense, por agregar muitas famílias de todas as classes sociais. Está ótimo. Muito bom demais. A gente... é uma festa que a gente sempre fica esperando, né? Para esse começo, né? E a gente se sente muito feliz. E a parte da religião, né? Da gente, né? Eu estou achando bom. Aqui em Poços Caldense é muito bom a tradição, né? A gente pega e todo ano a gente vem aqui e comprar um pouco de doce. Está muito bonito. O tempo também ajudou, né? Está muito bom. Está muito bom, sim.